Essa Flip desse ano está sendo feita sob a marca do Mário de Andrade, que é o nosso autor homenageado e que atuou em tantas áreas que seria quase impossível cobri-las todas na nossa programação. Então a gente procura evocar a presença do Mário de maneira seletiva, trazendo alguns temas importantes, recolocando a obra dele em discussão, trazendo novos pontos de vista para enxergar essa obra. Entre esses temas que a gente está levantando está, por exemplo, a questão da literatura erótica. O Mário foi um grande autor erótico. Você pode ler o Maconema como um livro de sacanagem. Existem cenas primorosas, poemas do Mário que têm um erotismo explícito, trabalhos de folclore que ele recolheu, que também têm um aspecto erótico, do erotismo popular. O Mário escreveu que era preciso organizar a pornografia brasileira, porque ele dizia que outras culturas têm uma pornografia organizada. Os indianos, os franceses têm hierarquias. É uma forma organizada de cultura. E no Brasil tudo fica muito disperso. Então, eu acho que é um tema interessante. É um momento em que está todo mundo lendo literatura erótica, e a gente quer dar um contraponto de qualidade a essa literatura. Quer dizer, vamos então falar de sexo e fazer sexo, mas melhor do que a gente tem feito por aí.